Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa! Casemiro decide e o Brasil já tá nas oitavas de final da Copa do Mundo. O Rodrigo tem que ser titular. E cadê o Pedro? Vamos falar das escolhas do Tite também? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, aquela dica pra você baixar agora o OneFootball de graça, não custa nada, serve pra sistemas Android e iOS. E é lá onde você acompanha tudo o que tá acontecendo na Copa do Mundo. Notícias, estatísticas, resultados, tudo em tempo real. Jogo da seleção brasileira, você fica ligado no pré-jogo, confere as escalações, as repercussões, tudo lá no OneFootball. Baixe agora, não custa nada, viu? E ainda tem o Head to Head, que é o que o aplicativo te oferece num potencial resultado de uma partida, baseado no histórico entre essas duas equipes e os caras voltam até cinco anos. Isso pode te auxiliar, inclusive, numa aposta que você for fazer. Então, baixe agora o OneFootball, o link tá aqui na descrição, no comentário fixado, e aí você fica por dentro de tudo, beleza? O Brasil venceu a Suíça por 1x0, não foi fácil e, com isso, a seleção já garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Vai apenas cumprir tabela na terceira rodada contra Camarões, onde, possivelmente, o técnico Tite fará alguns testes, né? Fará algumas escolhas diferentes pra gente também saber de que forma essa seleção pode se comportar a partir do mata-mata, porque aí o bicho vai pegar. E pegou muito contra a Suíça, numa brilhante atuação da equipe adversária. Olha, a estratégia dos caras foi muito bem feita. Numa linha de quatro defensiva, que, na verdade, tinha duas linhas de quatro e nove caras atrás da linha da bola, se defendendo muito, fechando muitos espaços, dobrando a marcação, e o Brasil, obviamente, encontrou muitas dificuldades. O Brasil sentiu a falta do Neymar? Eu posso dizer que sim. É claro que o Brasil vai sentir falta do seu principal jogador. É claro que a gente tem um sistema coletivo muito forte, capaz de não depender tanto assim dele. Mas é óbvio que, quando você fala do talento do Neymar, ele vai fazer falta, especialmente num jogo com um cenário como esse. O que o Neymar poderia representar nesse jogo? Ele chama muito a marcação, ele carrega mais a bola, ele recebe mais faltas, então a gente poderia ter mais bolas paradas, poderia atrair mais a marcação e abrir espaços para o Vinícius Júnior ficar um pouco mais liberado, por exemplo, pelo lado esquerdo. Enfim, a gente ter mais alternativas ofensivas quando o Neymar pega essa bola e ele atrai muito a atenção adversária. Então, natural que a ausência do Neymar, ela só não é sentida, não apenas sentida no aspecto técnico, mas também tático, porque, obviamente, você preocupa mais o adversário quando você tem um jogador desse quilate. O Tite optou pelo Fred, e não é necessariamente uma troca do Neymar pelo Fred. O Fred é, talvez, um dos patinhos feios da seleção. Muita gente torce o nariz porque o Fred, enfim, não é um jogador ofensivo, não tem uma virtuose técnica, não está num momento bom. Então, muita gente critica o fato do Tite ter chamado o Fred, ter colocado o Fred como titular nesse jogo. Eu não acho que o Fred seja mau jogador, ele, tecnicamente, é muito bom. Ele faz esse box-to-box, ele carrega a bola do pé do volante, ele chega bem à frente. Ele tem muita qualidade também para fazer essa função e fez, inclusive, nesse ciclo vitorioso do Tite, antes da Copa do Mundo, nos amistosos, nas eliminatórias. Mas, é claro, você tem que respeitar momentos. Hoje, o momento, talvez, do Bruno Guimarães, da função que ele ocupa, seja melhor. Ele entrou muito bem no jogo, não tinha entrado na estreia. O Bruno, que hoje está no Newcastle, mas que joga muita bola e que tem essa qualidade também de chegar um pouco mais à frente. Mas é que a entrada do Fred, ela avançou o Lucas Paquetá para fazer a função do Neymar. E o Paquetá, naturalmente, teve muita dificuldade, porque o sistema da Suíça estava realmente muito fechado. Então, ele teve uma jogada no primeiro tempo e que ele até ganha de cabeça, faz o cruzamento e o Richarlison, por pouco, não chega no carrinho. Demais, o Paquetá não conseguiu fazer o seu jogo. Ele conseguiu fazer um jogo muito melhor contra a Sérvia, na minha opinião, porque aí ele tinha o Neymar, ele tinha mais espaços que a Sérvia ofereceu, inclusive, no segundo tempo. A Suíça não ofereceu esses espaços em nenhum momento, nem no segundo tempo. Os caras ficaram fechados o tempo inteiro. Então, era muito difícil você quebrar essa linha. O Vinícius Júnior, que está sendo criticado por ser Fominha, muitas vezes tentou vencer essa marcação dobrada, porque também não chegava muita gente próximo dele ali, como não estava o Neymar, para poder combinar, para poder tabelar e para poder sair na cara do gol. Então, o Vini muitas vezes tentou resolver. E, claro, teve dificuldade, porque, como eu disse, tinha uma marcação dobrada, às vezes até triplicada em cima dele. Mas, enfim, o Paquetá jogando mais à frente, ele não conseguiu corresponder. E, na minha opinião, sacrificando um pouco o jogador, que é, para mim, um dos destaques dessa seleção. Mas aí, o que acontece? O Tite, já no intervalo, faz uma mexida que mostra o quanto ela deveria ter sido feita desde o começo, que foi a entrada do Rodrigo. Só que ele opta pelo Rodrigo no lugar do Paquetá e mantém o Fred em campo. A minha troca, ela é no lugar do Fred. Você recuando o Paquetá para colocar o Rodrigo na função do Neymar. Ele entrou bem contra a Sérvia fazendo isso e entrou mais uma vez bem no segundo tempo desse jogo contra a Suíça. O Rodrigo não sente a camisa da seleção, o peso. Não sente o peso da camisa do Real Madrid. Ele não sente jogo grande. Ele simplesmente tem uma personalidade incrível, além de jogar muita bola. O Rodrigo, eu entendo o Tite, porque ele estava preocupado com uma situação mais defensiva, de ser um pouquinho mais cauteloso nesse jogo, para tentar resolver a situação. E depois, se o jogo melhorasse, aí sim, ele abria o time. Só que ele percebeu que o bicho estava mais feio do que se imaginava. E aí ele precisou alçar mão da qualidade técnica do Rodrigo. E depois acabou fazendo outras trocas. Mas o time muda realmente, melhora quando entra o Rodrigo pela qualidade que ele tem. E até auxilia o Vinícius Júnior muito ali pelo lado esquerdo. Enfim, acho que o Rodrigo está cavando a sua vaga de titular. Provavelmente vai receber mais uma chance contra Camarões. E se não receber, é fato que o Tite está preservando ele para a fase de mata-mata. Mas acho que o Rodrigo tem que pegar essa vaga. Devolvendo o Paquetá para a segunda função ao lado do Casemiro. Ou então, o Rodrigo pode ser o titular na vaga do Rafinha. Que mais uma vez não entregou. O Rafinha foi um dos caras que surgiu, dos últimos a surgirem nessa seleção. Tem uns dois anos mais ou menos. E que foi muito importante nas eliminatórias, nos amistosos. Que ganhou a posição pela qualidade que ele tem. Atuando pela ponta direita, cortando para o meio. Fazendo gols e também não sentindo o peso da camisa da seleção. Copa do Mundo é diferente. E você não pode perder muito tempo. O Rafinha entrou muito ligado no primeiro jogo, mas errando muito. Nesse segundo jogo, ele pouco apareceu. Então, o Rafinha está sentindo muito a pressão. Eu acho que o Rodrigo está ou pegando essa vaga do Rafinha. Ou nessa vaga que o Fred ocupou hoje, no caso, na função do Paquetá. Recuando o Paquetá para ele poder jogar a partir de agora. Acho que o Rodrigo está se garantindo como titular dessa seleção. E aí, se ele jogar no meio, você pode deslocar o Anthony, por exemplo. Que eu achei que não fosse entrar. A notícia é que ele ficou dois treinos. Se ausentou de dois treinos por mal-estar, gripe e tudo mais. E mesmo assim, ele entrou. E entrou bem. Porque ele entra fazendo uma bagunça pelo lado direito do campo. Ele é muito bom jogador. Se você botar o Rodrigo no meio, você pode botar o Anthony na direita. Será que não fica um time muito ofensivo? Certamente é isso que o Tite está pensando. Até visando aí, sei lá, um Uruguai ou Portugal nas oitavas de final. Então, a gente vai precisar aguardar para saber o que vai acontecer. Contra Camarões, eu tenho certeza que o Tite vai fazer alguns testes. Como, por exemplo, o Everton Ribeiro. Quem sabe? Para fazer essa função do Rodrigo. Ou da meia-armação. Ou do Neymar. Para deslocar o Rodrigo pela direita. O Everton tem esse dinamismo para combinar jogada com o Vinícius Júnior pela esquerda. Ou para aparecer um pouco mais na área. Fazer uma assistência, um cruzamento para o Richarlison. Enfim, acho que o Everton Ribeiro pode ganhar alguns minutos contra Camarões. E talvez a gente veja, finalmente, o centroavante Pedro. Mais uma vez, o Tite optou pelo Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus, ele passou 2018 sem fazer um gol na Copa do Mundo. Sendo o 9 da seleção. Ele entrou no segundo tempo contra a Sérvia. Não conseguiu fazer muita coisa para não dizer nada. Nesse jogo contra a Suíça, ele também foi a escolha do Tite. E, de novo, ele não fez nada. Eu acho que deu, né? Eu acho que deu. Se o Tite aprendeu a lição de 2018, como ele mesmo disse que tinha aprendido. Eu acho que as chances já foram dadas para o Jesus. Que muita gente não queria nem ver na Copa. Mas eu entendi a convocação pelo momento dele no Arsenal e antes no Manchester City. Por, enfim, ser um cara da confiança do Tite. Mas, assim, você tem um cara pedindo passagem. O Pedro, inclusive, na seleção, nas poucas chances que ele teve, ele foi lá e guardou. E o cenário do jogo contra a Suíça era justamente o cenário que o Tite tinha desenhado para a convocação do Pedro. Olha, quando a gente jogar com defesas fechadas, precisar de uma bola alçada, de uma bola parada, ou fazer um pivô, segurar defensores, eu preciso de um jogador da característica do Pedro. Que é bom na bola aérea, que segura bem os zagueiros, que faz pivô e tudo mais. E, justamente, quando você tem esse cenário, ele não colocou. Então, eu acho que agora, o Pedro, se não começar como titular contra a Camarões, pelo menos precisa entrar no segundo tempo para a gente perceber. O Tite, que não tirou o Richarlison no jogo contra a Sérvia, mesmo sem ele receber uma grande chance, e ele fez os dois gols no segundo tempo, dessa vez optou por tirar o Richarlison mais cedo no jogo. E aí entra o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus não entrou no lugar do Richarlison na Sérvia, né? Ele entrou mais pelo lado direito. Enfim, e eu acho que o Pedro tem que ser esse substituto imediato do Richarlison. Mas o Pombo, que também, por conta do cenário do jogo, recebeu poucas oportunidades. A bola passou na frente dele, assim, um ou outro lance, ele não conseguiu chegar, mas foi só. Acho que o Thiago Silva, mais uma vez, fez um grande jogo. E eu queria destacar Éder Militão, que para muitos não deveria ter sido o substituto de Danilo, e sim Daniel Alves, mas teve um contra-ataque da Suíça, que se não é o Militão fazendo aquela cobertura, o Daniel Alves dificilmente conseguiria. Eu acho que está muito claro do porquê, dos motivos da escolha pelo Danilo. Ah, mas a Suíça se defende mais. Mas você precisa ter resguardo também. E quando você fecha mais o lado direito, com o Militão sendo praticamente um terceiro zagueiro mesmo, estava claro isso, você consegue avançar Thiago Silva e Marquinhos, que saem construindo o jogo e que estavam, em vários momentos, na linha intermediária ofensiva. E o Alexandre, que para mim fez um jogaço pelo lado esquerdo, liberando muito mais o Vini Júnior, que teve justamente a única preocupação de partir para cima dos defensores, mesmo ele voltando um pouco, porque é da característica dele, é da orientação, inclusive. Mas o Alexandre, por ali, pelo corredor, não deixou passar nada. O Alexandre foi um monstro, foi um gigante. Jogou muito e saiu, inclusive, machucado. Tanto que entrou o Alex Telles na reta final. Tenho medo da sequência. Não medo, né? Porque, enfim, acho que o Alexandre está bem substituído pelo Alex Telles, mas ele realmente fez um bom jogo e ele é o nosso titular. Agora, Casemiro, né? Casemiro, o que joga esse rapaz é um fenômeno. Ele já tinha que ter marcado um golaço contra a Sérvia, mas a trave não deixou. Jogou mais uma vez distribuindo o jogo, dando passes em profundidade, entre linhas, e fez um gol absurdo na hora que precisava, no sufoco, bateu na cara da bola, chutou na gaveta para vencer o Ian Sommer, que é um baita goleiro suíço. O Casemiro decidiu, decidiu a parada para o Brasil. É um líder técnico, é um líder de ambiente e é um cara fundamental para essa seleção brasileira. Faltou falar de alguém? Acho que eu falei, basicamente, dos jogadores que entraram, né? O Bruno Guimarães recebeu uma chance, o Antony entrou mais uma vez, o Rodrigo, né? Que realmente acabou entrando no lugar do Paquetá no segundo tempo e a gente teve nessas possibilidades todas. O Tite rodando o time, acho que tem que rodar ainda mais o elenco e está faltando agora a gente ver os testes que ele vai fazer nesse jogo contra a Camarões. Eu estou curioso para saber o que pode vir pela frente em termos de alternativas, para saber se o Tite realmente vai reconsiderar algumas situações. Para mim, o Rodrigo tem que jogar, seja no meio ou seja na ponta. O Bruno Guimarães pode ser esse segundo homem, se ele quiser adiantar o Rodrigo ou botar o Rodrigo na ponta, perdão, né? Com o Paquetá mais à frente. Eu não tiraria o Paquetá, eu só tentaria identificar aí de que forma o Rodrigo jogaria, se no meio ou na ponta, com a entrada ou do Bruno Guimarães por dentro ou então do Antony, quem sabe, pelo lado direito. E o Éder Militão, para mim, na direita. Mas eu estou achando que o Daniel Alves também vai jogar contra a Camarões. O que vocês acharam desse segundo jogo do Brasil? Vitória contra a Suíça não foi fácil, mas Copa do Mundo é isso, gente. Não tem jeito. O Brasil, além de Brasil, acho que Marrocos e mais uma seleção, não tomou gol. Acho que a Arábia Saudita. Mas é uma das melhores defesas da competição. O Alisson não suja o uniforme. Porque o Brasil, apesar de ter um sistema mais propositivo, a Suíça teve algumas oportunidades, mas a bola ficava sempre travada, porque a nossa recomposição, a nossa cobertura é muito boa. Então o nosso coletivo é muito consistente. Quando enfrenta uma defesa fechada dessa forma, se torna mais difícil. Mas o importante era vencer e nós conseguimos. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau.